E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa quinta-feira, dia de atualização, que houve aí algumas novidades, até mesmo pelo fato que a Rockstar trouxe a DLC de Halloween, né, galera? É uma das DLCs aí mais esperadas, né, uma das atualizações aí com grandes novidades, tá? Pra gente tá diversificando e divertindo um pouco, porque o GTA tá um pouco... Tá osso, resumindo, tá, galera? Bom, primeira coisa, tá, galera? Chegou aí as pinturas faciais, exatamente. Então, se você quer tão desejado aí as pinturas faciais, então vai em qualquer salão de beleza aí, né, o ícone da tesourinha, ok? E comprem todas as pinturas faciais, tá, galera? Pra tá salvando, você tem que comprar todas elas, tá? Acabou de comprar, vai lá, troca o traje, obviamente que elas vão ficar salvas logo que passar a DLC, tá? Mas ainda precisa ser compradas, elas não vão ficar como grátis, ok? Bom, galera, a novidade mais esperada também de hoje é isso aqui, que é os famosos peiotes, exatamente. Isso, pra quem não sabe, é um artifício que a Rockstar sempre colocou no modo história, tá? E de alguns anos pra cá, eu diria dois anos pra cá, ela resolveu inserir no modo online, exatamente. São 76 peiotes destes aqui, tá, galera? Então, enfim, tá espalhado na cidade inteira. Galera, cada peiotesinho desse que corresponde a 5 mil RP que a gente ganha, exatamente. E a gente pode fazer um glitchzinho pra gente tá upando a nossa conta muito simples e fácil e rápido. Galera, eu vou estar fazendo aqui com um amigo, em uma sessão de amigos privado, exatamente. Se você for fazer numa sessão pública, você pode fazer solo, né? Você tem que simplesmente procurar um jogador que esteja jogando em algum lobby de serviço, ok? Mas no caso aqui, o meu amigo já está no lobby do serviço titânico, tá? Somente isso. E aí, a gente vai procurá-lo aqui, ó, pelos amigos, tá? Jogando agora. Veja que ele já está aqui, tá, galera? Então, eu vou clicar em cima do nome dele. Vai ficar ali em cima de entrar. Confirmo, tá? Cancela o alerta. Vou lá novamente para que o alerta venha mais rápido. E é isso que temos que fazer. Veja ali a minha barrinha de RP, galera. Está um pouco menos ali de 50, tá? Três barrinhas ali dos 50, tá? Então, olha só. Eu chego aqui, onde me dá a opção ali de colocar a setinha da direita. Eu coloco setinha, tá? E vou lá no amigo. Conto três segundinhos e confirmo o alerta, ok? A gente vai aparecer no lobby junto com o amigo. E lá no fundo, galera, prestem atenção que vai dar um clarão. Olha aí, ok? Meio desfocado, mas deu esse clarão. E aqui é só a gente sair do serviço. E olha lá a barrinha de RP, galera. Insanamente. Muito top. Dá para fazer, tá, galera? Vai revezando aí com o amigo, tá? Combinem aí vocês aí, tá? E olha só que o peiote, ele restaura, tá, galera? Se não for dessa forma, se você comer o peiote, ele vai sumir, ok? E aí você tem que procurar outro peiote. Então, olha lá a minha barrinha. Mais uma vez eu vou colocar a setinha da direita. Com o meu peiote, eu venho, clico aqui, espero uns dois, três segundos e confirmo o alerta, tá? Que a gente seguiu o amigo. Novamente, a gente vai aparecer no lobby do serviço. Esperamos dar o clarão lá no fundo da tela, este que eu estou falando, tá? E aí a gente já pode sair do lobby. Às vezes aparece ali carregando a barrinha de RP, tá, galera? Às vezes não, tá? Lembrando também, tá, galera? Tem os veículos aí da DLC, que são propriamente três veículos, dois carros e uma moto, que é muito insana também. Vou afastar um pouco aqui para que o peiote apareça novamente. Já apareceu, tá? Olha lá a minha barrinha, tá, galera? Quase chegando no 51. Muito rápido, tá, galera? Ó, setinha da direita. Sigo o parceiro aqui. Conto três, dois segundinhos. Confirmo o alerta. E a gente já sobe para o lobby. Aproveite, porque temos aí, tá, galera? Uma semana para estar fazendo isso, a não ser que a Rockstar tire os peiotes antes da hora, ok? Olha lá, vou sair do lobby. Olha lá, muito simples e muito fácil. Vai revezando com o amigo. Mas se você quiser fazer em uma sessão pública, dá para fazer solo. Mas eu diria que é um pouco mais demorado, difícil, porque nem sempre a gente vai ter, né, vai pegar alguém que esteja no lobby de algum serviço. Mas dá para fazer também, ok? Então, galera, like no vídeo, tá? É a única coisa que eu peço a vocês. Vai dando like no vídeo aí, se você gostou dessa dica, tá? Para estar ajudando a fortalecer o nosso canal cada vez mais por este mundão lá fora, ok? Olha aí, vou fazer a minha última vez aqui para mostrar para vocês, tá? E vai compartilhando aí com todos os bros e todas as sisters do canal. Olha só, é só sair, tá, galera? E aí o RP só vai enchendo na nossa barra ali em cima, ok? Um forte abraço e até a próxima, galera. É, e a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau.